Estamos no Metro Cabre, aqui de Caracas, na Venezuela. Igual que foi instalado no Morro do Alemão, traz a população lá das avenidas até em cima do morro onde tem as favelas. E aqui a gente pode ver as favelas, lá na frente, o centro da cidade. Onde funciona tudo. O Capitólio, Assembleia Nacional e outros. Aqui é um centrão político e comercial na cidade. Então é isso, agora eu vou pegar um outro para descer. E ver até onde vai parar. Então é isso, um pouquinho de Caracas. Metro Cabre. Tchau. 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 Tchau.